Música Música Hoje foi eleito presidente da Consaúde, Codivar, e como novo presidente da Consaúde estamos com o prefeito atual de Cajati, reeleito para mais quatro anos, e foi eleito agora também presidente da Consaúde. Prefeito, qual a alegria de poder hoje comandar um órgão tão importante em nossa região? É uma alegria especial pelos meus amigos, que eu estou hoje sendo nomeado como presidente da Consaúde, e de estar participando desse trabalho, que é um trabalho regional, e tenho certeza com esses prefeitos novos, eleitos, prefeitos reeleitos, os prefeitos que também já foram, estão deixando o seu cargo, e dizer que vai ser um trabalho em conjunto, em equipe, como eu falei para eles, eu não estou aqui querendo ser o presidente da Consaúde, estou querendo ser aí, mais um parceiro, junto com vocês, prefeito, para nós realizar, nós reivindicar, buscar o benefício para a nossa Consaúde, que hoje é uma das referências em saúde aqui do nosso Vale Ribeira. Prefeito, são dois anos, né, e tem grandes desafios, e com certeza pela importância da sua inteligência, da sua paciência, como o senhor disse, o senhor não tem as palavras, não tem muita paciência, realmente tem muita coisa para ser feita, mas o trabalho já começa agora. Com certeza, agora, antes de terminar o ano já, nós vamos realizar uma reunião de trabalho, projeção, mostrar para os novos prefeitos, o que é uma estrutura do Consaúde, a sua complexidade, como que é gerenciado o Consaúde, principalmente para os novos prefeitos que estão assumindo o cargo. E, já entrando o ano que vem, temos, assim, certeza que nós vamos buscar recursos no nível do Estado, no nível do Governo Federal, para que, com saúde, hoje tenha a dificuldade de operar com esse orçamento, que hoje nós temos, é um grande orçamento, mas, pela demanda que hoje a nossa região tem, ainda se torna esse pequeno o nosso recurso de Consaúde. Prefeito, a TV Registros coloca à disposição para informar, sempre que tiver alguma coisa boa, até alguma coisa informar para os prefeitos, e a gente parabeniza o senhor por assumir esse cargo, e que realmente o senhor faça uma gestão maravilhosa para a nossa região. Com certeza, e quero agradecer a vocês, e parabenizar pelo trabalho da comunicação, que é muito importante para nós, prefeitos, levar a mensagem para o nosso Vale, para o nosso Brasil. E dizer para vocês, dizer mais uma vez, contem com nós, prefeitos, e vocês são os parceiros, para nós estar aí, abrilhantando, incrementando o nosso trabalho, divulgando o nosso trabalho, e nossos projetos, e é uma ferramenta que é muito importante para nós, políticos, nesse cargo que nós exercemos. Então, quero aí deixar um abraço grande para toda a sua equipe, e contem com a gente. Obrigado. 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 Obrigado.